Aí já era, rapaziada, vou dar um rolezinho Ah, molequinho doido Moleque doido É, mano Tô levando pra conhecer o silicone O silicone tá da hora demais, hein Cê é louco Dá um rolezinho, moralzinho De mim é o carro, hein? Onde? Não Nossa, dava pra ir Não dá, o outro aqui embaixo cortando ali Na contramão Tá o outro cortando ali, ó Cê é louco Vamo embora Ia andar de frente com o cara aqui Cê é louco Não gosto de caber nessas coisas, não Mas se eu não colocar o cinto pra galera não ficar me arregaçando É, galera, sei que cês gostam muito de quando eu dou rolezão de Civic Então toda vez que eu andar o Civic Eu vou levar vocês pra dar um rolezinho pra vocês me assistirem, né, mano? Civicão é muito louco Eu gosto de ir por aqui Porque quando eu vou ali eu tenho que estar esperando, velho Nossa, ali é uma desgraça Ali você fica meia hora ali Porque o carro aqui da... É Que vem do túnel, outro lá de cima Ah, moleque E hoje não dá um passagem mais nem pro caramba Ah, o outro não vai também Não adianta nada O cara tem um cruise turbo e não só tem andar É Ele é de fábrica aí, né Ele é de fábrica É, mas aquela porra anda pra caralho de fábrica Anda pra caramba Ah, buraqueira Meu carro é baixadinho Minha suspensão já ficou cansada já por um tempo Só tá na hora de eu trocar Um descedor Ah, moleque Tá me dando um rolezão de Civicão turbinado Nossa senhora que eu subi muito louco Ai, caralho No túnel foi insano, rapaziada Insano Tá louco Tô louco Não passa Nossa senhora Tô louco, rapaziada Se fiqueira, turbinão Enquanto o outro é tipo relaxado Com seu cigarrão Mano, eu não posso querer acelerar com uma Hilux Se é louco Se não, eu vou tomar coro com uma Hilux Se é louco Nossa senhora Mano, eu só não tô acelerando tudo Porque, mano Não, sei lá, mano Acho que eu tô traumatizado De tantas vezes que eu buspi biela nessa porra aqui, mano Vou pegar a Dutra Oi? Vou pegar a Dutra Nossa senhora é louco A vontade de pisar tudo Aí você vai ver mesmo, subiá Isso porque eu não tô acelerando, tá ligado? Já dá pra sentir que o bagulho ficou da hora, velho Ô, amigo, eu continuei vendo hoje Eu tô juntando moedinha, velho Isso que tá foda, mano Tá louco Mas eu tô torrando gasolina com essa porra aqui, mano Nossa senhora Aí um porra não anda Tá cheio de trânsito hoje, velho Hoje que eu quero acelerar Tá fazendo nada É, rapaziada Tá foda, mano Tá foda Tudo parado Parado hoje Merda, hein Vou ver se você tá gravando nessa porra aí Ela tá gravando Tá gravando, tá gravando Então tá gravado, filho Ó o Civicão mais novo Esse motor do Civic mais novo que aguenta, mano Esse motorzinho aqui do meu É muito fraquinho, mano Biela fininha, cara Original quebra Agora imagina eu que meto um turbo ali Sem porjar nada É tudo porra louca mesmo É, velho É, velho É, velho Mano, não passa isso em casa, velho Só eu Só eu que sou louco É, velho Nossa, eu esqueci de um detalhe muito importante Desses carros, mano Carro que tem teto solar Você tem que andar com o teto solar Aberto, mano Ah, filho Tem que bater um charme, né, filho Não, não dá, né, rapaziada Não dá, né O cara tem um carro com teto solar pra não usar É Mano, a maioria das pessoas que eu vejo Que tem teto solar E não usa, velho A maioria das pessoas que eu conheço Que tem carro com teto solar Não usa o teto solar, velho Ah, pra mostrar o chifre pra fora, né É, rapaziada Se vier aqui do lado é foda mesmo Meu Deus do céu Ele bem ganhou ainda Ele ganhou do lado O cara que tá atrás pra saber qual lado que o chifre tá apontando, né É É, eu sei Tá foda Ai, rapaziada Eu sei que eu não tô conseguindo enxergar direito com a outra porra da lanterna lá atrás Galera, eu vou dividir esse vídeo pra ir em duas partes Demorou? Valeu, rapaziada É o farol, cara Hum? É o farol do carro É Abriu Aí, galera Temos com a parte do rolê do civicão Aí, é só Quanto que desceu, né Cê é louco, filhão Esses painéis aqui é um charme, né A galera que tá olhando Vai vir cabuloso Cabuloso Você não pode tomar o couro pro Onix Turbo, né Três cilindros Nossa senhora Fê lago Mano, mano O carro não precisa ser velho Aí, né Quando cê escuta, aí cê é zumbinho, fi Cê tá no outro planeta, bicho É, louco Eu não vou tomar o corpo no Onix Nossa senhora Por isso que os motores não duram na minha mão Porque eu já quero pegar o bagulho Ficando acelerado e dar o pau, velho É E não dá pra acelerar É Mano, eu tenho que colocar uma biela forjada nisso aqui Nossa, eu colocar a biela forjada nisso aqui já era, fi Aí cê fica lindo no pedaço, mano Aí aguenta Oi? Aí aguenta Aí aguenta Mano, o jeito que tá assim Nem esses trancos já forçam muito, sabia Porque, mano, a turbina enche e cê dá uma porrada dez vezes maior no negócio Por isso que a galera gosta de montar aspirado, mano Porque aspirado ele não força muito o motor Deixa o motor mais leve, aliviado Você consegue andar pra caramba Por isso que os motores aspirado, com menos cavalaria Ele consegue andar junto com o turbão O turbão você tem que limpar tempo pra encher ainda Não, aspirado não O aspirado você já Liza o bagulho e já responde na hora Já o turbão, nós temos que encher a turbina E ir regaçando a turbina cheia Aí dá uma agonia, gente De torar esse motor, velho Tô descumado, velho Mas valeu, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Agora eu não vou acelerar mais Vou andar de boinha Porque já deu pra brincar pra caralho Com essa porra aqui E sempre quando eu for brincar com ele, mano Eu vou gravar pra vocês, mano É louco, rapaziada É só pra finalizar o vídeo Uma combosa dessa aqui Ó, cerada, né Nossa, como tá cerada, né Que coisa linda, né Da hora Parabéns pela combosa, hein Da hora O cara nem deve ter escutado Mas tá bom Valeu, rapaziada É nóis, tamo junto